Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera Como que vocês não me avisam uma coisa dessa? Tem máscaras novas, eu fui descobrir isso ontem, eu não sabia Então galera, o vídeo de hoje é pra mostrar as novas máscaras e as novas roupas, tá? Eu tô aqui na... obviamente o único lugar que vem de máscara no jogo Que é aqui, na loja de máscaras E eu vou pegar as novas máscaras E as novas máscaras são iradas Animais Olha o naipe Pug preto Pug Josefine Pug marrom Pug cinza Esse aqui é o James do Kroos, hein? Igualzinho Pug preto Pug mole E esse Pug preto? Não, o do Kroos, o James é assim, ó Pug cinza, é assim Olha a máscara de Pug, cara Que loucura Olha a zebra Olha a zebra Olha isso, meus amigos Cavalo malhado Cavalo marrom Cavalo cinza Cavalo preto Cavalo castanho Calma aí, vamos lá Ó Primata louco e albino Primata louco cinza Orangotango louco Gorila louco Dinossauro Caraca, que maneiro Dino perigoso Dino da floresta Dino da terra Dino tropical Caraca, que irado Dino cinza Dino listrado E o lobo, aí voltou Esses foram os animais Um monte de máscara nova Maneiríssimo Vamos então Bataclava tem alguma coisa nova? Não Motoqueiro Caramba Eu vou botar o capacete já já Personagem, o que é isso? Mas que são Olha, temos palhaços agora Não tínhamos palhaços, time Não tínhamos palhaços, clã Olha só Palhaço sinistro Palhaço Frankenstein Palhaço neon Caraca, olha isso Palhaço caçador Palhaço laranja Palhaço verde Esse que é o Coringa, né? Palhaço azul Palhaço vermelho Caraca Os palhaços assassinos loucos Doido Crime não tem nada Culturais O que é isso? Caveira decorada preta Pô, maneiro, hein? Caveira branca Caveira verde Caveira azul Caveira prateada Vermelha Olha o capeta É demônio japonês isso, né? O chinês, sei lá Oniverde, dourado Preto Branco Azul Vermelho Esse aqui já é mais antigo Caraca, maneiro Nós temos aqui Nós temos novos monstros Criat... Nossa Criatura abissal infernal Criatura abissal divina Criatura abissal astral Reptiliana Alienígena Alfibia Credo Que coisa horrível Máscara de esquio Ó, várias aqui Essa não tá muito maneira não, né? A máscara só aí embaixo Isso aqui é antigo, né? Tem mais alguma coisa? Ah, motoqueiro Vamos ver essa Eu não sei se eu já tinha essa Mas cadê? Deixa eu botar o inventário aqui Ó, capacete coquinha É esse aqui, ó Vamos botar então Eu não tô ligado nessa... A parte do motoqueiro Eu não tinha visto ainda não É meio tosco isso, né? Bom Anyway Galera, é... Vamos então ver as novas roupas Eu vou lá agora Pra gente dar uma olhada Nas novas roupas Né? Do DLC Além das máscaras, né? Bom, gente Tô aqui em frente, né? Após Zombies E vou entrar aqui E vamos ver quais são As novas roupas Né? Tem roupas novas do DLC E eu quero dar uma olhada Vamos ver calças Vamos lá calças Vamos ver os jeans aqui Nós temos, ó Importação, exportação Tem uns jeans novos aqui Pá É só isso, na verdade Eu gosto... Eu vou dar uma mudada Vamos botar um jeans mais escuro Jeans Saruel preto Vai Ó, bermudas Várias bermudas aqui Né? Aquilo Riders Ó, listrada canela Esse aqui não fica comigo Ué, cadê? É É, não Isso aqui não é novidade, não Calça esportiva Calça Saruel Saruel longos Saruel Grafite Saruel militar Saruel preta É, nada Nada muito interessante não Calça de terno É, não Permuda esportiva Saruel também, galera Olha, toda apertadinha Que delícia, hein Nossa O Croc vai gostar disso aqui, né? Pelo amor de Deus Bom Ó, calça de couro Hum, Saruel branca Saruel preta O Saruel Eu nem sei que porra é essa de Saruel Olha só que... Tá bom Apertadinho Essa aqui tá melhor Essa folgada de couro preto E tal Essa aqui tá melhor Inclusive até Eu acho que eu posso Lançar um Motoqueiro todo de couro aí Deixa eu botar isso aqui Calças justas Isso é brilhante Ah, isso aqui é o Lucas Ventura É o beira dali Bom, vamos Vamos ver O camisa então Calças não Cadê? Bluses Vamos lá Paletos Loss Não Tem novidade não Jaquetas justas Ué, esse que eu queria ver, pô Então bota assim a peça Ué, também não Jaquetas de couro Ah não, isso aqui é, velho Colete motoqueiro Isso aqui é motoqueiro, pô Jaquetas esportivas Ah, essa é nova, ó Eita Ela toda Aquela é Goofy Tem vários desses, né Até interessante isso aqui No frio, né Legal Vamos ver então Abrir Sobretudos Ih, rapaz Tudo novo, ó Sobretudo Maneiro, hein Interessante Tudo do pacote Importações Exportações Aqui também Caraca Muita coisa Ainda, hein Tudo isso é novidade Capa de chuva Esquima do que eu quero já Cazacos e blazer Ah, cara Pô, quero ver Essas novidades aqui Roupa de ficar em casa? Ah, evento Que eu já tinha Blues especiais Filmes Ah, maneiro Tem uns de filme aqui Essas são os especiais, né Que eu Que eu fui liberando aí Conforme foi passando Tá, mas volta Camisetas Não, isso não é novidade, não Camiseta de motoqueiro Tá bom Camiseta de motoqueiro Camiseta de trabalho Esportivas Estilizados Deixa eu ver o que é isso Ah Moletom Ó Não, também não é novidade, não Suéteres Ah, esse aqui, ó Ah, legal Esse Esse aqui que a gente chama Moletom aqui no Brasil Também, né Maneiro Só que eu quero Eu vou lançar aqui Visual de motoqueiro diferenciado Pra gente fazer a série Quanta roupa já, né Caraca, tem um monte Suéteres de trabalho Suéteres de trabalho Regata Blues de beisebol Camisa esportiva? Deixa eu ver Nossa, aquele motoqueiro Colete Camisa com colete Camisa social Ué, não posso botar Camisa social Que lucro é essa? Bom, então vamos ver aqui É, cadê? Bom, gente Vamos dar uma olhada Dos trajes que eles Fizeram Que sempre tem trajes aqui Posso falar com você, querida? Ou você vai ficar me ignorando Vai se fuder Piranha Falou que eu não posso Comprar aqui Quero ver os trajes novos Macacão retrô Não, esse aqui não Motoqueiro Ué, ah não Não teve traje novo, então Esse traje do zumbi aqui Tá maneiro, mano Acho que eu vou lançar Esse aqui Diferente da roupa Que eu tava na outra Pô, a mulher Zou a dona, mano Não quis Vamos ver o que a gente Tem de acessório aqui Bling, bling Nem é a novidade Eu queria Cadê os óculos? Gravata? Gravata nem dá pra botar nada Cachocó também não Não dá pra ver Cadê os óculos? Eu queria óculos escuros Pode ver Ou a senhora não tem Óculos, ó É só óculos de hipster Nada novo Pois, a gente devia atualizar Mais isso, cara Tanta coisa legal E sapato? Será que eles botaram Alguma novidade? Deixa eu ver aqui Melhor sapato Botas Não, motoqueiro Caraca, a bota De cowboy Que coisa horrorosa Tênis Botar Bom Isso aí Galera, então Essas foram as novas roupas E as novas máscaras Pô, a máscara é dinossauro É mania pra cacete Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Clique no gostei Adicione o vídeo Favorito, galera Até a próxima Que mais um jogo Mais um vídeo Valeu